Oi galera do youtube esse é meu canal minha vida no sítio antes de mais nada deixe o like se inscreva no canal e ative o sininho gente o vídeo de hoje vai ser um delicioso ovo de páscoa trufado para o ovo de páscoa nós vamos usar 300 gramas de chocolate meio amargo e para o recheio nós vamos usar esse recheio aqui que eu mesmo fiz ele é sabor beijinho ficou uma delícia eu vou postar ele no meu canal então vocês se inscrevam logo para não perder essa deliciosa receita tá o recheio para ovo de páscoa sabor beijinho a forma que eu vou usar essa aqui ela é de silicone 250 grama ela é de 250 grama ela vem três partes e o silicone aqui três partes é uma forma muito boa de usar porque ela é bem fácil né não suja muito a gente não faz muita sujeira bem prática e para embalar o ovo de páscoa vamos usar essas embalagens aqui que você encontra em casa de festas essas fitinha para amarrar e o papel alumínio para embalar o ovo de páscoa então vamos começar a receita comecei cortando chocolate aqui bem picadinho esse chocolate eu vou derreter ele em banho maria então vamos lá e uma vasilha você coloca água quando a água estiver quase fervendo fazendo as bolinhas aí você coloca o chocolate em outra vasilha menor você coloca dentro da vasilha com água quase fervendo aí você desliga o fogo e você vai ficar mexendo o chocolate aqui até ele dissolver totalmente o chocolate já dissolveu total totalmente gente esse chocolate que estou usando ele é fracionado aí eu vou tirar de dentro da panela e vou continuar mexendo ele aqui um pouquinho somente para ele ficar morno morninho a temperatura morna o chocolate já ficou morno aí a gente vai colocar nessa forminha de silicone eu vou tirar essa parte de cima tirar o silicone aqui tem a medidinha não sei se vai dar para você ver o tanto correto de você colocar o chocolate tem uma medidinha aqui ó uma listinha aí eu vou colocar chocolate até a listinha que está mostrando já chegou na listinha aí em seguida vou colocar o silicone e a outra parte aí eu vou apertar aqui devagarzinho até eu perceber que o chocolate subiu totalmente para a forminha aí eu viro vou colocar aqui na mesa fica melhor aí eu dou uma leve apertadinha para o chocolate descer e aqui eu vou colocar na geladeira vou colocar na geladeira quando aqui em cima fica branco está no ficar branquinho aqui em cima está no ponto de tirar da geladeira o o ovo já endureceu aí eu vou virar e agora nós vamos rechear essa parte vou tirar o silicone tá soltando porque ele já endureceu mas não tem problema não vou tirar aqui o silicone vou ajeitar aqui ele aí agora eu vou rechear com sabor beijinho vou colocar aqui vou colocar aqui vou colocar aqui umas colheradas e vou espalhar e vou espalhar já recheei bem agora eu vou colocar chocolate para cobrir o recheio vou espalhar o chocolate assim quando você perceber que cobriu todo o recheio cobrir todo o recheio agora eu vou cobrir com papel manteiga e vou levar para geladeira até ficar duro o ovo de páscoa o ovo de páscoa já endureceu agora eu vou colocar vamos embalar ele né vou pegar né virar aqui veja como está aí você deixa um pouquinho a forma assim que é para a umidade do chocolate vir para a forma agora agora vamos embalar veja como está do outro lado vou virar um pouco para vocês verem tá vendo agora nós vamos embalar um papel alumínio você tem que embalar todo o ovinho assim e eu vou fazer isso no outro na outra banda está aqui bem embaladinha agora eu vou fazer esse mesmo processo na outra bandinha do ovo de páscoa bem gente as 300 gramas de chocolate rendeu as duas bandas de 250 gramas rendeu essa banda de 150 gramas fiz um menor do restante de chocolate essa de 150 gramas e ainda deu umas frutinha de chocolate então rendeu bastante agora eu vou montar o ovo e vou partir essa menorzinha que está recheada também para você ver como ficou o recheio dentro agora vamos montar o ovo de páscoa eu vou colocar quatro frutinha aqui dentro frutinha feita com chocolate né vou juntar as duas bandas vou colocar esse apoiador de ovos quem não tiver não tem problema não pode fazer sem ele mesmo vou abrir a embalagem no meio aí eu vou colocar assim no meio da embalagem o ovo e vou agora é só você pegar a embalagem né pegar ovo assim e e ajeitando até formar o ovo né aqui eu vou dar uma ajeitadinha aqui ó só vai ajeitando assim rodando assim para formar o ovo de páscoa já rodei ficou já o formato de ovo agora eu vou amarrar com a fita volta você amarra bem no pezinho amarra forte dá várias voltas e faz o lacinho veja o resultado como ficou lindo agora vamos partir o ovo pequenino vamos ver o recheio dentro como ficou vou partir aqui para mostrar para vocês veja bem recheado caseiro uma delícia o chocolate de excelente qualidade ficou bem recheado vou partir mais um pedacinho para vocês ver veja bem recheado vale a pena fazer em casa esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixe o like se inscreva no canal ative o sininho para receber todos os meus vídeos até a próxima valeu valeu